Música Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band Estamos juntos com a decisão da Fórmula Indy O grande prêmio de Miami no circuito aval de Homestead Nós temos neste momento 22 voltas completadas Vamos ver como é que foi a largada da prova A decisão entre Dario Franchitti, Scott Dixon e Ryan Brisco Aí você está vendo a largada, Dario Franchitti saindo na frente Trazendo com ele o Scott Dixon e o Ryan Brisco Lutando ali com o Ed Capter pela terceira colocação Essa foi a largada da prova O Dario Franchitti se manteve à frente E depois ele acabou sendo ultrapassado pelo Scott Dixon e também pelo Ryan Brisco Neste momento o Scott Dixon é o primeiro, o Brisco é o segundo O Dario Franchitti é o terceiro, o Marco Andretti é o quarto A Danica Patrick na quinta colocação Dão Heldo é o sexto, Tony Canaan o sétimo Cresceu na prova o Tony Canaan, ele que largou na décima quinta colocação Ed Capter é o oitavo, Mário Moraes é o nono, o Hélio Castro Neves é o décimo O Hélio largou na décima primeira posição e o Rafael Matos é o décimo quarto E temos uma diferença de oito pontos entre os três primeiros colocados no campeonato Então a matemática é simples, quem terminar na frente fica com um título O Dario Franchitti buscando o seu segundo título na Fórmula Indy Enquanto o Scott Dixon busca o seu terceiro título é o atual campeão O Ryan Brisco, piloto da Penske, o Dario, o Scott Dixon da Chip Ganass O Ryan Brisco está buscando o seu primeiro título O Dario Franchitti é escocês, o Scott Dixon é da Nova Zelândia O Ryan Brisco da Austrália O Tony Canaan tenta aproximação em cima do Dan Weldon Dan Weldon agora é o sexto colocado, cresce na prova a Danica Patrick E o Hélio Castro Neves bota muita pressão em cima do Mário Moraes na luta pela nona colocação Com a gente mais uma vez, Celso Miranda, muito boa noite Celso Muito boa noite, o Brasil na briga por um título nesta noite Apesar de não ser o título da temporada É o título dos estreantes Rafael Matos, décimo terceiro colocado do campeonato Está à frente de Robert Durmus, que é holandês É o décimo sexto na classificação geral Praticamente certo o título na mão do brasileiro Mas ainda tem um bocado de volta aí para ele confirmar esse título, Tel Com a gente também mais uma vez, Felipe Giafone Felipe, como é que você vê esse início de prova Essa decisão fantástica do título da Fórmula Indy Boa noite, Tel, boa noite a todos É uma briga muito forte, né Tel A gente viu no começo da prova aí O Dixon pôs tudo para tentar pegar a liderança Para pegar o maior número de votos no começo E vai ser o que é mais impressionante São os três que estão brigando pelo título E eles estão nas três primeiras posições Então vai ser uma disputa aí até a última volta Já Clasier, você viu agora há pouco a imagem Está nos boxes parado Cada volta nesse circuito oval de Homestead Tem 2.400 metros Um total de 200 voltas 480 quilômetros De muita emoção para você Olha como já vai pegando o retardatário ali Os primeiros colocados E aí você vê uma briga A ultrapassagem em cima do retardatário Vai abrindo caminho o Scott Dixon O Hélio Castro Neves é o nono colocado O Ed Capter caiu para a décima primeira posição Perdeu várias posições o Ed Capter O Tony Karam é o sétimo A Danica Petrick agora está a seis décimos Do seu companheiro de equipe O Marco Andretti Faz uma prova forte também A Danica Petrick Aí você está vendo o Graham Reihau Um teirinho no seu vídeo Ele que é o décimo colocado E o Alex Lloyd Que fez até um bom treino de classificação Largando na quinta colocação Ele que venceu a Indy Lights Ele agora vai ocupando Apenas a décima primeira posição Caiu para a décimo quinta Vai tentando fazer uma prova de recuperação Importante essa briga pela quarta e quinta colocações Os pilotos do Andretti Green O Marco Andretti A Danica Petrick A Danica que está na quinta colocação do campeonato Quer manter essa condição Tem treze pontos de vantagem sobre o Marco Estamos juntos É decisão É a decisão da Fórmula Índia para você Você vai encarando aí No início de noite de sábado diferente Com a emoção pura da Fórmula Índia Quem fica com o título? Scott Dixon Ryan Brisco O Dário Frank Olha, é uma temporada um pouco frustrante até com relação aos pilotos brasileiros Apesar da vitória do Hélio Castro Neves nas 500 milhas de Indianápolis Mais uma temporada fantástica Três pilotos separados apenas por oito pontos Chegando ao final do campeonato Os três pilotos largando nas três primeiras colocações E os três pilotos estando agora nas três primeiras colocações A diferença entre eles é de dois segundos e sete décimos Essa é a diferença com relação ao título E como o Felipe Giafone e também os céus fora do ar aqui falavam A gente deve ter essa disputa desta forma até o final Deve ser até o final Scott Dixon, Ryan Brisco Dário Frankitti Lutando pela liderança da prova A liderança que dá o título Aquele que passar na frente fica com o título da temporada 2009 da Fórmula Índia Aí você vai de carona com o líder da prova, Scott Dixon Principalmente essa disputa até por conta dos pontos de bonificação O maior número de voltas no primeiro lugar Dá dois pontos para quem conseguiu O Dário Frankitti já ficou com o ponto de bonificação Pela pole position A briga está quente pelo título Eu pergunto para você, Felipe Nós estamos em Miami com uma hora a menos Então em Miami agora, 5h15 A gente observa em algumas tomadas Que o sol, claro, vai baixando Lá está escurecendo mais tarde do que na maior parte do Brasil Mas o sol vai baixando Isso complica um pouco a vida do piloto? Complica bastante, Théo Principalmente na saída da curva Exatamente Você vê que a transição ali da sombra para o sol Isso aí é o que complica muito Que você tem que ir com uma viseira clara E tinha até uma época que a gente colocava óculos escuros por baixo Mas era uma confusão na hora de parar e jogar o óculos fora Então o piloto aí tem que administrar esse começo de prova Principalmente nessa hora aí, que o sol pega na cara E atrapalha Apesar que nessa pista, Théo O sol não vem direto Normalmente O problema maior é quando você tem nessa entrada de curva o sol na cara Então talvez não esteja atrapalhando muito nesse momento Esse é o Dario Franchitti Vai ocupando nesse momento a terceira colocação Ele ficou um pouquinho com relação ao Ryan Briscoe Vamos ver agora na passagem Quem cresce na prova é o Tony O Tony já é o sexto colocado O Tony é o sexto colocado Está a oito décimos da Danica E a Danica está a sete décimos do Marco Andretti O Tony fez uma ótima volta Diminuiu a diferença para seis décimos Cresce na prova o Tony Canaan O Hélio Castro Neves está em oitavo lugar Deixando para trás o Mário Moraes Você tem a imagem Mário Moraes caiu para o nono O Hélio Castro Neves é o oitavo O Tony antes da prova dizia Eu estou muito otimista para a corrida Não fiz um bom trabalho ali você vê O Mário Moraes sendo atacado pelo Alex Lloyd O jovem talento que volta à Fórmula Indy Ele fez poucas provas neste ano Foi o campeão da Indy Light Já que eu estou falando da Indy Light Tivemos hoje a última etapa O Mário Romancini, o brasileiro Acabou vencendo a prova O Hildebrandt, norte-americano Ele que é da Califórnia Chegou em segundo lugar E ficou com o título O Rodrigo Barbosa foi o décimo quinto colocado No campeonato O melhor brasileiro foi exatamente o Mário Romancini Terminando na sexta colocação A Bia que não correu nessa prova Problemas aí financeiros com a equipe dela A Bia Figueiredo ficou na oitava colocação Nesse momento da prova O Dario Franchitti reclamando da instabilidade do seu carro Ele que está na terceira colocação Mas perdendo tempo O carro sai de frente no meio da curva E depois sai de traseira no final Para arrumar esse balanço aí É realmente complicado Fórmula Indy, a fórmula da emoção Veja a limpeza pesada Também em tamanho maior E acompanha as principais notícias deste sábado No Jornal da Band Daqui a pouco Estamos agora a 40 voltas completadas Estamos na volta número 41 O Scott Pixel abriu um pouquinho O rendimento dele é muito, muito bom Ali você vê o Tony chegando em cima da Danica O Tony é esse carro Branco e verde voltando as suas cores tradicionais Vai botando pressão em cima da Danica Petrick Aliás, nós temos três carros Da Andretti Green Juntos, né? O Marco Andretti é o quarto Na quinta posição a Danica O Tony é o sexto O Danueldo é o sétimo O Hélio Castro Neves é o oitavo O Mário Moraes é o décimo O Rafael Matos vem pela décima terceira colocação O Tony que já ganhou nove posições na prova O carro com certeza, né, já foi bem diferente Daquele que tem o Dario Franchitti Porque aquele balanço que ele comentou ali é complicado Com certeza A Homestead é uma pista que, por mais que ela tenha inclinação forte de 18 graus para 20 graus de inclinação Que é a mesma, por exemplo, de Chicago Por não ser um trioval, as curvas acabam sendo mais fechadas Isso aí faz com que o acerto do carro fique um pouco mais complicado O piloto fica virando o volante por mais tempo E isso daí que o Dario Franchitti estava realmente comentando De a entrada de curva, de repente sair de traseira e depois de frente Ou vice-versa É o pior dos piores Que você não tem muito o que fazer na parada de boxe Normalmente eles vão parar, mexer na calibragem de pneu E tentar acertar o carro durante a prova Normalmente quando esfria A tendência do carro é melhorar um pouco Tanto que a diferença já passou de cinco segundos O terceiro colocado está ficando É, e agora os 4x estão pegando muitos atardatários Você viu a imagem e se livrou muito bem desses atardatários Tem a pista livre por enquanto Agora vai ser retardatário em cima de retardatário E o ritmo do Scott Dixon E também o ritmo do Ryan Lisbon Está 1.6 só atrás Quatro segundos agora o Dario Franchitti Olha, o ritmo é impressionante Aí você vê o trabalho em cima do carro do Robert Hummels Já ali entrando nos boxe Troca de pneus 45 voltas agora vão ser completadas Sempre a expectativa com relação à primeira parada A primeira janela dos primeiros colocados Para a troca de pneus e reabastecimento É que o Dumbo está inaugurando Está começando aí a sequência Pode passar de 50 Chegar até 53 voltas Mas ele já antecipou Não tivemos nenhuma bandeira amarela até agora Estamos juntos aqui na Band Opa, já vai entrando, hein? Já vai entrando Vem para a troca de pneus E reabastecimento Ele que era o segundo colocado na prova Ryan Briscoe Dos primeiros É o primeiro a entrar Vamos ver o trabalho da equipe Penske Ele que na última corrida acabou batendo na saída de boxe Complicando muito a vida O Tony Canan pulando agora para a quinta colocação Está ali, ó Troca de pneus Reabastecimento Estamos juntos Aqui na Band O Roger Penske está ali, ó Ele mesmo está ali Dendo as ordens Já subindo tudo O dono da equipe Penske É a decisão da Fórmula Indy É o grande prêmio de Miami para você Entrou primeiro Entrou primeiro o Ryan Briscoe É o capitão Roger Penske Está chamando aí Essa parte de estratégica Importante ele Que não foi no Japão E lá Que o Briscoe cometeu aquele erro medonho, né? É, o Lucas do Neves Agora é o sétimo colocado Rafael Matos É o décimo terceiro O Mário Moraes Está na mão na colocação O Ryan Briscoe voltou ali, ó Nesse momento é o décimo quarto colocado Mas claro que daqui a pouquinho Quando todos pararem Ele vai para cima Vai caindo mais um pouquinho O Justin Wilson passa a ser o décimo quarto Ele volta na décima quinta posição E vai entrando agora Scott Dixon O líder da prova vai entrando Para a troca de pneus e reabastecimento Não estou vendo Entrar o Dario Franchitti Fica mais uma volta na pista O Dario Franchitti Os primeiros colocados Tirando o Dungos Foram os primeiros também Nessa troca de pneus e reabastecimento Aí está o Scott Dixon O Dario Franchitti passa a ser o líder da prova Com Marco Andretti em segundo Vamos ver o trabalho da Chip Ganass Passa até queimar a língua Mas é sempre um trabalho muito bom Da Chip Ganass na troca de pneus e reabastecimento Olha que imagem bacana O Dario está ali esperando Você vê que é rapidinho É tudo muito treinado Cada um tem uma função E vai embora Belo trabalho Em cima do carro do Scott Dixon Voltando a pista Daqui a pouco a gente vai ver Que posição voltou Com relação ao Ryan Brisco Dario Franchitti agora Deve entrar Deve ser o próximo a entrar Marco Andretti também já foi para os box Rideck Muto também Just Wilson também Rafael Matos também já entrando Ed Kapka também já entrando E entrando agora Dario Franchitti Lembrando que essa entrada É muito complicada Ali alguns anos atrás Até você viu que ele deu Até a chacoalhada É muito lisa até Então o piloto tem que ter Muito cuidado na entrada E na saída dos box Ali quando ele Deu uma chacoalhada É que ele pisou no freio Pisou no freio ali Porque tem o limite De velocidade dos box O pessoal do Tony Também está esperando ele ali A Danica também já entrou O Dão Eldon também já entrou Hélio Castro Neves Ainda não entrou Está na pista O Hélio Castro Neves Entra agora o Tony Aí vai voltando A pista Dario Franchitti Aí está o Tony Vamos ver o trabalho Da equipe André Tidui Em cima do carro Do brasileiro Tony Canaan Fazendo uma prova De recuperação Bem na prova o Tony Voltando para a pista O Hélio é o líder Ainda não fez a sua troca De pneus e abastecimento O Hélio Castro Neves Na próxima passagem Vamos ver a situação Da briga Pelo título O Hélio Castro Neves É o primeiro colocado O Dixon segundo Ou seja Não mudou nada O Brisco É o terceiro Mário Moraes é o quarto Vai entrando aí O Hélio Castro Neves O Dario Franchitti Agora ele pula Para a quinta colocação Com essa entrada Do Hélio Castro Neves Vão se acertando O Dario já vai passar Em terceiro Vai entrando aí O Hélio Castro Neves Para a troca de pneus De rebatecimento O Dixon é o primeiro agora O Ryan Brisco É o terceiro É o segundo O Dario Franchitti É o terceiro Então não mudou Absolutamente nada Depois dessa parada Já já confirmo para você A posição do Tony Canaan Ao trabalho da equipe Pense Em cima do carro Do Hélio Castro Neves E tenta crescer na prova Até mesmo para ajudar Seu companheiro de equipe O Ryan Brisco Vai voltando à pista É o Hélio sofreu um acidente Durante os treinos Isso atrapalhou demais O trabalho da equipe Pense No carro dele Na evolução Ele perdeu realmente tempo Por isso não está encostado Onde deveria Do lado do Ryan Brisco Para ajudá-lo Na conquista do título E amanhã você vai curtir A partir de 4h30 da tarde O Brasil mais uma vez Nas eliminatórias Da Copa do Mundo Você vai ter as 4h30 da tarde Bolívia e Brasil O Luciano Duvalli Com o Neto Com o Godoy Olha só a boa briga entre Scott Dixon E o Ryan Brisco É a briga pela liderança da prova Vou mais É a briga pelo título O primeiro é o Dixon O equipe chique que a Nassi O troto da Nova Zelândia O seu vizinho Da Austrália E da Penske O Ryan Brisco Bota pressão E já já tem retardatários Pode ser uma boa oportunidade Para a chegada do Dario Franchitti Que ficou um pouquinho Está 4 segundos atrás Do Ryan Brisco 4 segundos é a diferença Do segundo para o terceiro colocado A Danica é a quarta colocada O Tony é o quinto O Marco Andretti é o sexto Não foi bem Na troca de pneus e reabastecimento Marco Andretti Don Weldo é o sétimo Hélio Castro Neves é o oitavo Rafael Matos é o décimo segundo Foi bem na troca O Mário Moraes não foi bem É o décimo terceiro neste momento Olha a aproximação Vai passando por mais Um retardatário Deixa para trás o viso E olha a aproximação lá Você observa O Brisco já deixando Para trás também o viso Fórmula Indy A fórmula da emoção Duracell Dura até 8 vezes mais Que as pilhas comuns de zinco Estamos juntos aqui na Band Com a decisão da Fórmula Indy É a última etapa É o grande prêmio de Miami Você vai de novo aí com Ryan Brisco Você vê a diferença dos carros Como tem carros mais lentos E mais rápidos Realmente porque Vamos ter uma pista muito difícil De você achar o balanço certo Do carro E você vê que tem equipes aí Que passam por carros Como se eles estivessem parados E o interessante é que os carros rápidos Eles estão sempre forçando Trabalhar bastante pelo lado de fora Que eu acho que Realmente como o Hélio está agora Está vendo É sempre pelo lado de fora Que é o lado mais complicado Mas quem está com o carro mais acertado Está consumindo lata O Tony faz uma corrida interessante Já é o quinto colocado Está a nove décimos Da Danica Peprik Que é a quarta E a Danica Vamos só ver a próxima volta aqui O Dario Franchitti Agora começa a diminuir a diferença Por causa dos retardatários Você lembra que ele estava 4.1 Atrás do Ryan Brisco Agora caiu para 3.2 A Danica Aí não Aí a Danica está 12 segundos Atrás do Dario Franchitti Então para o Tony Chegar nos 3 primeiros colocados Vai depender de uma bandeira amarela Porque vai ser muito difícil Na pista Ele conseguir isso O acerto de tomada de tempo Para a corrida Muda bastante Então por isso que o Tony A gente está vendo uma evolução Grande do Tony Porque ele falou desde o começo Que estava trabalhando o carro Para fazer um bom carro de corrida E não de classificação Que às vezes você perde muito tempo Para deixar um carro bom E rápido de tomada E depois não vale nada Ainda mais numa pista Como essa aí Que é bem complicada Que você precisa ter um acerto Forte aí de corrida O Tony eu acho que fez isso Nos treinos Aí está o Marco Andretti Vai para os boxeos O Marco Andretti A briga é muito boa Pela liderança da prova Entre o Scott Dixon E o Dario Franchitti Tem problemas aí O Marco Andretti Deve abandonar o Marco Andretti Agora O interessante Celso Miranda É que os dois primeiros colocados Os dois primeiros colocados Já vão tentando colocar Uma volta em cima Do sétimo colocado E isso com 60 voltas É O Hélio Castro Neves Está na sétima colocação Ele que a gente falava De posicionamento na pista Para ajudar o companheiro de equipe Não é exatamente o melhor jeito De ajudar Mas está aí Está logo na frente Do Scott Dixon E os dois líderes Que estão disputando Não só o título Mas também querem Ao longo da prova Ficar com o maior número De voltas na liderança Para faturar os dois pontos De bonificação O único que faturou ponto Até agora foi o Dario Olha o Ryan Briscoe Vai para cima o Ryan Briscoe Vai lutando pela liderança da prova Ele Scott Dixon Vai lutando também pelo título Foi lá fora Tenta ali Se manter a frente O Scott Dixon Lado a lado Sensacional A briga pela primeira colocação E o Briscoe colocou um piquinho A frente Vem o Dixon Tentando recuperar Essa primeira colocação E o Hélio Castro Neves Logo a frente Ryan Briscoe Assumindo a liderança da prova Neste momento Ficaria com o título Então você pode ver ali O Elinho ajudando o Briscoe Você viu que o Briscoe Estava tentando o lado de fora Então o Hélio na frente Subiu E deu o vácuo Pelo lado de fora E ajudou o Ryan Briscoe A pegar o vácuo do Elinho E aí passar O Scott Dixon Ryan Briscoe ao primeiro Scott Dixon ao segundo Dário Franchitti ao terceiro A Danica Petrick Vem na quarta colocação O quinto é o Tony Icaran O Hélio Castro Neves É o sétimo E você vê o trabalho Em cima do carro Da Sarah Fischer Sarah Fischer Que já confirmou presença Na próxima temporada E disse que A maioria das provas Vai ter um segundo carro também Que é dona Da sua própria equipe A outra mulher da categoria A Danica Petrick Ocupando a quarta colocação E vem de novo Vem de novo Scott Dixon Que corrida fantástica E que disputa De título fantástico Retardatário ali à frente Por isso tirou um pouquinho o pé E ficou bastante Agora o Scott Dixon Ele deu uma balançada lá Ele pegou O vácuo do retardatário Chegou próximo demais Saiu de frente Logo depois balançou Um pouco de traseira Vai ser uma disputa grande Interessante Para onde caiu O Ed Carpenter também Largou muito bem Carro muito bom Para treino Mas para a corrida A história é outra Fez exatamente o contrário O Tony Canaan Que quer pontos Que era até acabar Com esse tabu De brasileiros não vencerem No grande prêmio de Miami Está na 15ª colocação O Ed Carpenter Estamos juntos Aqui na Band E você viu exatamente O momento Que tentava ultrapassar Por baixo O Scott Dixon A estilingada Do Ryan Briscoe A festa vai começar Com a novela Que é Fenômeno Mundial Isa TKM Estreia dia 19 8 e 15 da noite Aqui na Band Nosso convite também Amanhã A partir da 1 da tarde O Band Esporte Clube Para você No papo de goleiro O Fernando Fernandes Conversando com o Luiz Fabiano Tem um gol Grande momento Do futebol Com o Milton Neves Tem também o Magazine Da Liga dos Campeões da Europa Aliás Coloque na agenda aí Dia 21 Grande jogo da Liga Para você Já dentro do horário de verão Então um pouquinho mais tarde Às 4 e meia da tarde Tem Real e Milan Para você Isso no dia 21 Depois no domingo No dia 25 Tem mais Fórmula Truck Para você Na meta final Que é a etapa De Santa Cruz do Sul Pela primeira vez Correndo Na cidade Gaúcha De Santa Cruz do Sul A Fórmula Truck No dia 25 À 1 da tarde O líder do campeonato O Valmir Benavides O Isgué E o vice-líder É o nosso Felipe Jafone Hoje estamos vendo aí A disputa pelo título Da Índia No dia 25 A gente vai continuar A disputa do título Pela Fórmula Truck Vamos chegando A 70 voltas Ryan Brisco A primeira Scott Tickson A segunda Dario Frankic A terceiro Os três que lutam Pelo título Danica Petri Que vem na quarta Colocação Tônica Né O quinto Don Weldon O sexto Hélio Castro Neves É o sétimo Não tomou volta ainda Continua ali na frente Sem tomar a volta Com relação aos outros brasileiros O Mário Moraes É o décimo Rafael Matos Vem na décima Primeira colocação Vamos ver a diferença Do Ryan Brisco Para o Scott Tickson Um segundo Ryan Brisco agora abrindo A maior diferença De um líder De um líder A maior diferença Um segundo Do Ryan Brisco Para o Scott Tickson Já tivemos três líderes Três líderes na prova Em primeiro lugar o Frank Depois o Scott Tickson E olha o Scott Tickson Vem para cima Vai deixando para trás O Hélio Castro Neves Já conseguindo a ultrapassagem Agora já não tem mais Retardatário E o Hélio Castro Neves Neste momento É o sexto Então já colocaram Uma volta em cima Do sexto colocado Eu não me lembro De uma prova Da Fórmula Indy Com os líderes Com um ritmo Tão forte como esse 71 voltas Estamos na volta Do número 72 E já temos Os dois primeiros colocados Colocando uma volta Em cima do sexto É o único Que está sendo mais conservador Aí é mesmo O Dario Frankich Pensando numa estratégia Para tentar vencer a prova Economizando combustível Brisco e Tickson Estão indo para cima Estão atacando Andando muito forte Mas não estão economizando nada A diferença é de um segundo Do Ryan Brisco O líder da prova Para o Scott Tickson Agora o Scott Tickson Não tem mais que ultrapassar O retardatário Que era o Hélio Castro Neves Do sexto colocado Vamos ver o rendimento dele Na última volta O disco 25.7 25.8 Do Dixon E aí você vai com A Sarah Fisher A tocada é completamente Diferente Felipe É, tem um servidor Diferente dos ovais De uma milha e meia Como esse Mas que são triovais Aí o piloto tem que realmente Trabalhar com o acelerador Não é aquela pista Que você está de pé embaixo O tempo inteiro Trabalhar com os ajustes Internos do carro O way jacket Para mudar o peso Da roda dianteira Para a direita Para a esquerda As barras Dentro do carro Então o piloto Está sempre muito ocupado E quando você está Nessa situação aí Com um carro lento E o ruim Complica muito a vida do piloto Porque você está sempre Aí a beira De dar uma batida E ela está com uma cor Diferente no seu carro Essa cor Cor de rosa E isso Por causa que Outubro Ou mesmo Mundial de combate Ao câncer de mama Então Encarou aí Essa campanha também Ela que ficou fora Da prova do Japão Voltando agora em Maiana Aliás Todos os uniformes Do pessoal Da F1 Da IRL São todos da mesma cor Todo mundo de cor de rosa Apenas dois pilotos Abandonando a prova Por enquanto O Marco Andretti E o Jacques Lazier Sara Fischer Ocupando a vigésima Primeira E última colocação O ritmo agora Do Ryan Visco Mesmo sem retardatário A frente do Scott Dixon É muito bom Ele abre 1.3 Olha o Tony aí O Tony já ocupando A quarta colocação Já deixando para trás A sua companheira de equipe A Danica Patrick Tem um caminho longo Para chegar em cima Do Dario Franchitti Vamos acompanhar Volta a volta Ele precisa tirar 17 segundos O Ryan Visco Agora abre 1.5 O Scott Dixon Está 5 segundos Está 5 segundos Tem 5 segundos De diferença Com relação ao Dario Franchitti E o Tony Nesse momento 18.3 Na última volta O Dario Franchitti 26.0202 Vamos ver o Tony O Tony ainda não passou Bem mais atrás A Danica é a quinta O Tony já abriu 7 décimos Com relação a Danica Patrick O Hélio Castro Neves Está 3.3 Atrás da Danica E daqui a pouquinho A Danica que vai tomar a volta Dos primeiros colocados A Danica virou agora Em 26.6 Ela está 19.8 Atrás do Ryan Visco Nesse ritmo Já já toma a volta O Dario Franchitti Tem uma diferença Muito boa Com relação ao Tony 18 segundos Nesse momento Vamos ver agora Sem ninguém Para passar Se o Tony Consegue chegar Já deixou para trás A Danica E o Ryan Visco Agora vai A caça do Tony Vai a caça Do quarto colocado Impressionante O ritmo Dos primeiros colocados Mas é muito impressionante Não me recordo Já colocou Já colocou Uma volta Em cima do Tony Realmente eu não me recordo Antes da metade da prova Temos 20 voltas Antes da metade da prova O quarto colocado Tomando volta Se não abrir o olho Daqui a pouquinho O Dario É que aí Vai ter que caminhar Bastante para chegar no Dario E se não abrir o olho O homem vai chegar também E apetite é esse Do Ryan Visco É impressionante Isso aí lembra os anos Do St. Hornet O St. Hornet Ele acertava Ele era o único piloto Que conseguia fazer isso Que o Ryan Visco Está fazendo hoje Aí em Homestead Porque realmente Pegar a linha de fora Olha lá Ele está abusando Ele está muito perto Do muro E ele acertou o carro Exatamente Me lembro muito bem Da época do St. Hornet Que ele fazia tudo Bem por fora E perto do muro Você vê que às vezes Até uma fumaça ali De sujeira Da atrás do carro dele Porque só ele realmente Consegue guiar o carro Lá em cima E todo mundo Usa a parte de baixo Que teoricamente É onde tem mais gripe É onde é mais fácil De você andar Então ele acertou o carro Nessa parte Todo mundo fica por baixo E ele passa por fora Como se os outros Tivessem parado E olha que no momento Que ele está fazendo isso Ele é o carro mais rápido Da pista E mesmo ultrapassando Detrada atrás Fez 25.6 É impressionante O ritmo dele mesmo Acompanhe as principais Notícias deste sábado Daqui a pouquinho No Jornal da Band Logo após A emoção pura Da Fórmula Indy Os homens de preto Fazem as perguntas Que você sempre quis fazer Custe o que custar Nesta segunda 10 e 15 da noite Aqui na Band Ryan Briscoe O primeiro colocado Abriu 2.8 O ritmo dele é impressionante 2.8 Com relação ao Scott Dixon Dario Franchitti É o terceiro colocado Um pouco mais atrás Agora ele está 5.2 Atrás do Scott Dixon E 8.2 Com relação Ao Ryan Briscoe A situação do Dario Franchitti Neste momento É um pouco mais complicada Nós vamos Já se aproximando Da metade da corrida Claro que tem muita prova Pela frente Acredito que vamos ter Pelo menos Duas bandeiras amarelas Isso analisando A média das provas Em Miami Pelo menos Duas bandeiras amarelas Ainda tem parada Mas o Dario Franchitti Tem um outro ritmo E é um ritmo Que para aquela pessoa Que está torcendo Para o Scott Dixon Roda Penske Aquela pessoa Está buscando Seu 12º título Na Fórmula Indy Aquela pessoa Que torce Para o Scott Dixon Deve estar preocupada Porque o ritmo dele Caiu demais Depois da volta Número 50 É o trabalho Que vocês falavam Como vai para cima O Ryan Briscoe Já está adaptando Quase ali Se esfregando Na mureta de proteção Ritmo fortíssimo Tem de confiar Demais no carro Para você poder fazer isso Porque pela sujeira Que tem na pista Aquele ponto Colado no muro Ele está realmente Muito confiante No carro que ele tem Olha aí Você vê que ele achou Um buraquinho Lá na parte de cima Isso aí acontece Realmente ele está abusado Ele está no dia Que está querendo Ir para cima De qualquer forma Mas você só consegue Fazer isso com um carro bom Mérito puro dele Que ele conseguiu A equipe deu um carro bom E ele soube acertar O carro Para andar nessas condições Na parte de cima Da pista Eu falei da prova Da Indy Lights A prova que aconteceu ontem Na vitória Do Mario Romancini E foi um feito Pela primeira vez Um piloto brasileiro Venceu uma corrida Nesse oval de Homestead Nunca tinha vencido Na Indy Lights E nem na Fórmula Atlantique E venceu o Mario Romancini Ontem A última etapa Do campeonato Da Indy Lights Essa corrida Que é disputada Nesse circuito Avaldo de Homestead Desde 96 Antes A antiga Fórmula Indy Disputava a prova Nos circuitos No circuito de rua de Maena Vai tomando aí Uma volta Mais uma volta O Mario Moraes O Mario Moraes Vai ocupando Nesse momento A décima colocação Rafael Marques É o décimo primeiro O Hélio Castro Neves É o sexto O Tony Canaan é o quarto É a decisão Da Fórmula Indy Pra você ao vivo Aqui na Band Quem fica com o título Ryan Risco Scott Dixon Ou Dario Franchitti Chegando a volta A número de 90 Fórmula Indy A fórmula da emoção Kaiser Sempre gostosa Uma programação diferente No seu início de noite Sábado Nesse feriadão prolongado A emoção da Fórmula Indy Logo depois Você tem o Jornal da Band Com as principais notícias Deste sábado No Brasil e no mundo A situação das estradas Da muita gente Esperando pra descer Tudo isso você vai curtir Daqui a pouquinho No Jornal da Band E tudo também Sobre o início Desta rodada Do Campeonato Brasileiro Ouviu aí A virada do Flamengo Pra cima do São Paulo 2x1 Com o Nivaldo Preto Ouviu também O jogo do Fluminense Contra o Santo André Marração do Ulisses Costa Tudo isso aqui na Band O Visco agora tem 3.4 Ele continua abrindo Nas últimas voltas O único que conseguiu rodar Na casa de 25 E também o Hélio Castro Neves Os dois pilotos da Penske Ele virou em 25.9 O Hélio Castro Neves No momento em que eles andaram próximos Que foi possível Eles andarem próximos O Hélio ajudou E muito Nessa conquista Da primeira posição Por parte do Ian Brisco Lembrando que ainda Tem o ponto de bonificação Os dois pontos de bonificação Em jogo Que pode ajudar muito O Brisco No caso da decisão do título Fica agora a disputa Pra ver quem liderou Mais voltas Entre ele e o Scott Dixon Nesse momento O Scott Dixon Mas o ritmo do Brisco É fantástico É o Brisco Que ele parou Um pouco antes Do que os dois Primeiro Do que o O Dixon e o Frank Litt E realmente Pra dar uma ajustada Eles estavam falando No rádio Que como ele já estava Sentindo uma dificuldade No carro Eles pararam Fizeram um ajuste de calibragem E colocaram ele de volta E o carro está perfeito Então agora ele vai tentar Parar o mais tarde possível Pra tentar recuperar Aquelas uma e duas voltas Ali que ele parou Mais cedo que O Dixon e o Frank Litt Olha o Scott Dixon Agora começou a virar Mais rápido Começou a virar Na casa de 25.7 Vai crescendo na prova A diferença já caiu Para 2.6 2.6 A diferença Cresce na prova Agora o Scott Dixon Não sei se por causa Dos retandatários Perdeu um pouquinho De tempo o Brisco Virou na casa de 26.2 Agora o Scott Dixon Não consegue repetir As suas voltas Na casa de 25 Vira 26.1 A diferença é de 2 segundos e meio O Dário Frank Litt Está 5 segundos atrás Também tirou um pouco Da diferença Ele estava mais 3.8 segundos atrás Do líder Agora 7.5 O Tônica não é o quarto A Danica Petro Que vem para a quinta colocação Dan Weldon é o sexto Alex Lloyd Vai ocupando a sétima posição Ridec Muto é o oitavo Mário Moraes é o nono O Rafael Matos Na décima colocação O Hélio Castro Neves Depois da sua segunda parada Voltou em décimo quarto lugar E como é importante E como é importante o amigo da banda Prestar atenção nessa coisa de estratégia Como é importante ter só um carro Na briga pelo título A Pense pôde fazer essa modificação Antecipar a parada do Alinho Para posicionar ele melhor Para ajudar o Brisco No caso da Chip Ganassi Não dá para fazer isso O Dixon está bem mais rápido Que o Dário E ele vai bem longe Do Dário Frank Litt Nesse momento Olha o Brisco aí Vai entrando agora O líder da prova E entra também O Dixon Entra também o Dixon É a disputa Dos dois primeiros colocados Também nos boxes Dário Frank Litt Passa a ser o novo líder Aí a troca de pneus Ficar de olho ali no carro Do Scott Dixon Está na frente Vai saindo Vai saindo Ryan Brisco Demorou Demorou Scott Dixon No que desceu ali Foi para o chão Demorou um pouquinho Para sair E a diferença Deve até aumentar Vamos ver a entrada Já já desse aí O escocês voador Que passa a ser O novo líder da prova Ele que largou Na pole position Segundo colocado No campeonato Será que entra agora? Vamos observar Daqui a pouquinho Vamos ver também A diferença Entre Ryan Brisco E Scott Dixon Entrou não Mais uma volta Para o Dário Frank Litt Vamos chegando A metade da prova É a decisão É a última etapa Do campeonato Da Fórmula Indy Três pilotos Na luta pelo título Scott Dixon Dário Frank Litt E Ryan Brisco Dois da Chip Ganass Um da Penske Um escocês Um neozelandês E o outro australiano A Chip Ganass Esperando O Dário Frank Litt Fica só na espera E ele vai ficando Mais tempo na pista Vai ganhando tempo De volta Estava realmente Economizando combustível Para tentar fazer Exatamente isso Ganhar distância Em relação aos oponentes Mas parece que agora vem E ali ele ia colocando Uma volta em cima do Tony O Tony entra Ele entra também Até ali pode acelerar Daqui a pouquinho Ele tem que frear Que aí já começa O limite de velocidade Dentro dos box Exatamente aí Uma faixa branca Agora já tem o limite O Tony entra primeiro O box dele fica lá no fundo Você vai observar O carro da frente Entrando primeiro Já já Enquanto que o Dário Frank Litt Vai percorrendo Todo o pit lane Para chegar no box Da Chip Ganass Que lá na frente Já parando o Tony Ele entrando Vem para a troca de pneus Reabastecimento O momento importante demais É decisão de título Imagina a pressão Desses mecânicos Tudo ok com as rodas A sinalização Bem, bem Bem o Dário Frank Litt E o Tony também bem Ele entrou na frente E voltou na frente Aí vai passando O líder Ryan Brisco O Scott Dickson É o segundo colocado A diferença diminuiu A diferença era de quase 3 segundos Diminuiu para menos de 2 A diferença entre o Brisco E o Scott Dickson Já já vamos ver a diferença Com relação ao Dário Frank Litt É o Dário que na primeira parada Ele tirou bastante asas da frente Que ele estava reclamando Aquilo que o Celso tinha ouvido no rádio Que estava saindo de frente E traseira Então o que eles fazem Eles tiraram a asa da frente Ele trabalha com o E-Jacker De dentro do carro Para tentar melhorar o carro E agora ele falou Que está saindo um pouquinho de frente Mas ele não pediu nenhum ajuste no carro Sete décimos Só a diferença na volta anterior Entre o Ryan Brisco e o Scott Dickson Aperta a disputa Aperta bastante a disputa O Dário Frank Litt Olha, para ele foi bom Ele tirou um segundo nessa parada Ele estava do líder Quase sete Agora está 6.8 Estava 7.7 Tirou um segundo Nessa parada O Dário Frank Litt Mas a missão Ainda é complicada A diferença entre os três primeiros colocados Agora é de 6 segundos Ponto 3 Olha como chega ali o Scott Dickson Retardatário sendo ultrapassado Pelo Ryan Brisco Já vem o Scott Dickson Vamos ter disputa de novo Pela liderança da prova É a disputa pelo título também Você vê como muda Às vezes de uma parada para outra Com aquele jogo de pneu anterior Na última parada Era visível que o Ryan Brisco Era muito forte Agora o Scott Dickson Parece que reacendeu Às vezes isso aí pode ser A diferença de um Uma diferencinha pequena De um pneu para o outro Ou às vezes um ajuste de calibragem Que os dois não pediram mudança no carro Mas às vezes tem a mudança Na calibragem do pneu Que faz uma diferença grande Então agora parece que o Dickson Acertou melhor que o Brisco E vai para cima Vai que vai para cima É a briga pela liderança da prova Ryan Brisco e Scott Dickson E quem sabe com isso Encosta o Dario Franchitti Mas chegou muito rápido Já tenta colocar por dentro O Scott Dickson Olha só a diferença entre os dois Praticamente não existe Tenta colocar por dentro E não dá espaço O Ryan Brisco Agora parece que vai ficar complicado Para o piloto australiano Já vem o Scott Dickson Vai buscando o seu terceiro título Ele que é o atual campeão Quase roda com roda Imagem fantástica para você Aqui na Band É a decisão do campeonato Da Fórmula da Emoção Que é a Fórmula Indy Olha como passa e vai chegando Agora Grava Reihau Vem para a troca de pneus E vê abastecimento O Tony Canan é o quarto colocado O Hélio Castro Neves é o quinto Já pararam O Mário Moraes também já parou É o décimo primeiro O Rafael Matos Também já fez a sua parada É o décimo segundo E vem de novo agora O Ryan Brisco para cima do Dickson Muito boa a briga Pela liderança da prova É a briga Pelo título O Dario Franchetti está 6.8 Atrás do Ryan Brisco Por enquanto do Ryan Brisco Você vê que o Ryan Brisco Continua andando por fora Ou seja, os dois acertaram o carro De um diferente jeito O Dickson acertou para andar Por lá de dentro E o Ryan Brisco pelo lado de fora Você viu que nem Quando você acerta o carro Para andar pelo lado de fora Como ele está andando agora Provavelmente ele vai Ele leva vantagem Nos retardatários Porque normalmente Todo mundo anda Pelo lado de dentro Então quando você acerta o carro Para andar pelo lado de fora Você tem problemas Para andar por baixo Porque o carro sai de traseira Quando você anda Na parte de baixo Algum probleminha do sinal Desde a saída Do circuito de Homestead Eu lembro que logo após A emoção pura Da Fórmula Indy Você vai acompanhar As principais notícias Desse sábado No Jornal da Band Agora sim já tudo ok Voltamos com a imagem Ao vivo Do aval de Homestead E amanhã tem Brasil Tem Bolívia e Brasil A partir das quatro e meia da tarde Logo depois do Banho de Esporte Clube Com a narração do Luciano do Vale Com o Neto Com o Godoy Com o Fernando Fernandes E o Antônio Petri Aí está o Ryan Busco O líder da prova agora É o Scott Dickson Se terminasse agora o campeonato O título ficaria com o Scott Dickson 6.7 é a diferença Do Ryan Busco Para o Dario Franquich E esse que está falando aí É o Chip Ganass É o dono da equipe Do Dickson E do Franquich E aí o Chip Ganass Falando que o Dario Franquich Está aí saindo um pouquinho De frente aí do carro dele Mas que a situação Realmente é muito interessante Por estar os únicos Três pilotos na mesma volta E disputando o campeonato Que não é nada Normal isso na Fórmula Angel Em termos de estratégia Também complica para ele Porque ele está fazendo A estratégia da equipe Brincando pelo título Com dois pilotos diferentes Realmente é pressão Para o dono da equipe Sem dúvida nenhuma Porque nesse momento Por exemplo O Dario para a equipe Precisaria de uma estratégia diferente Mas qual estratégia Se de repente O outro piloto da sua equipe É o líder da prova A festa vai começar Com a novela Que é Fenômeno Mundial Isa TKM estreia Dia 19, 8 e 15 da noite Aqui na Band E nada de bandeira amarela Estamos na volta Número 113 Nada de bandeira amarela Scott Dix é o primeiro Ryan Briscoe é o segundo Dario Frankich é o terceiro Esses são os três primeiros Colocados Únicos Na volta Número 114 Daqui a pouco O Briscoe vai ter que Realmente desistir Da bonificação Dos dois pontos Porque Passando aí 115 voltas E o O Scott Dixon Já liderou um bocado De voltas No começo da corrida O Briscoe veio depois Mas está ficando difícil Para ele chegar aí E disputar Não está conseguindo acompanhar Muito menos fazer Outra passagem Para ficar na frente E garantir mais dois pontos Quem chegar na frente Desses dois primeiros O Rafael Matos O Rafael Matos vai ocupando a 12ª posição Vamos caminhando para 117 voltas É o Grande Prêmio de Miami Um oval de Homestead O circuito oval que fica na Grande Miami Mais ou menos a meia hora No centro da cidade de Miami Estamos na maior expectativa De repente até o anúncio Acontecendo na próxima semana Da cidade que vai receber O Grande Prêmio do Brasil A abertura da Fórmula Indy No dia 14 de março Do próximo ano Essa é a grande expectativa As negociações estão fortes Nesse sentido E deveremos ter logo logo O anúncio da cidade Para receber a Fórmula Indy No dia 14 de março Existe também Aliás hoje né O Gil de Ferran Está encerrando a carreira dele Como piloto No circuito de Laguna Seca Na Califórnia Onde ele venceu pela primeira vez Na Fórmula Indy O Gil de Ferran Que ainda não é uma coisa oficial Mas está muito próximo Do anúncio oficial De ter a sua própria equipe Aí como dono de equipe Não como piloto Está encerrando a carreira hoje Na Fórmula Indy Na próxima temporada E a gente espera também Algum anúncio De um novo brasileiro Esses quatro Que estão na pista Continuam na Fórmula Indy Na próxima temporada O Vitor Meira Que já está recuperado Poderia até correr Nessa etapa Mas a equipe de Eifoet Preferiu que ele começasse A temporada completa No próximo ano Também volta para a categoria Seriam cinco pilotos brasileiros A chegada da equipe Do Gil de Ferran De repente pode ser Com pilotos estrangeiros Não Nenhum piloto brasileiro Fala-se muito No Takuma Sato Que ele poderia ser Um piloto Já que tem o apoio Da Honda E sempre fica a expectativa Da Bia De conseguir o combustível Financeiro Para ingressar na Fórmula Indy Na próxima temporada O combustível financeiro Que acabou atrapalhando Um pouquinho os planos Da Bia Figueiredo Nessa temporada Da Indy Lights Lembrando O ano seguinte Depois de uma corrida Com a pista Impostou em cima Pela parte de fora Dois pontos Observando tudo De uma corrida Tem nessa oportunidade É o quarto O Ernesto Neves E na briga No Jornal da Band De oito pontos A expectativa É um pouquinho arriscado No dia 21 Da tarde Ryan Briscoe a primeira Scott Tixon Segunda Diferença aumentou Um pouquinho 1.4 E esse é o Dario Franquite O Dario na última volta Fez 25.9 Ryan Briscoe 25.7 25.8 O Scott Tixon O Dario Não consegue chegar mais O Dario Precisaria ir De uma bandeira Amarela O ritmo dele Não é muito diferente Dos dois primeiros Colocados Não Ele está um pouquinho Só mais lento Mas de repente Naquela história De disputar a posição Disciplinar uma bandeira amarela Ele pode entrar de novo Na briga Mas neste momento Está fora da briga O Dario Franquite Fica um duelo Entre o Ryan Briscoe E o Scott Tixon É o que ele O Dario O que ele pode estar Tentando fazer aí É manter Ele está num ritmo forte Igual dos outros De repente ele está Economizando um pouco De combustível Já que ele está parando Mais tarde Que os dois primeiros Então Uma bandeira amarela Se vier na hora certa Pode ajudar muito ele Ao mesmo tempo Do jeito que está Se acabar assim Ele não tem O ritmo dos dois Da frente Quer dizer Para descontar Todos esses 11 segundos 45 voltas Na pista O Ryan Briscoe O Scott Tixon Com este combustível Com este jogo De pneus Vamos ver O momento da abertura De mais uma janela Para o reabastecimento Ryan Briscoe Ao primeiro 1.7 de vantagem Para o Scott Tixon Aí você está vendo O líder da prova Piloto da Penske Muita gente Já o colocava Fora da luta Depois do que aprontou No Japão Batendo na saída Dos box Está aí Cresce de novo E aí coloca Mais pressão Em cima do Hélio Castro Neves Para a próxima temporada Os dois pilotos Permanecem na Penske Will Power Ainda é uma indefinição Ele pode ser O terceiro piloto Da Penske No próximo ano Enquanto que Na Andretti Green A equipe do Tony Canaan Estão certos Falta só o anúncio Oficial da Danica Estão certos O Tony O Marco Andretti A Danica Que vai ter o anúncio oficial O Hideki Muto Vai precisar Do combustível Financeiro Por enquanto Três carros E a equipe Vai ter muitas modificações Um novo time De engenheiros Muitas mudanças Vai entrando Neste momento Ryan Brisco Ryan Brisco Vai entrando Neste momento Vem para a sua Terceira parada Vamos observar Entra com ele Também O Scott Dixon Vamos observar A parada Dos dois primeiros Colocados Entra primeiro O Brisco O box dele É um pouquinho Mais atrás Esse é o último box É o box Do Scott Dixon Observe aí Já parou O Brisco Vai chegando Agora o Dixon Trabalho lá atrás Da equipe Pense Aqui na frente Da Chip Ganassi Vamos ver o momento Da saída dos box Aí está o trabalho Em cima do carro Do Dixon Vai saindo Vai saindo o Brisco Vai saindo o Brisco Muito bem Muito bem a Penske O visual Abriu vantagem Abriu vantagem O Brisco Para cima do Dixon Mais uma vez A equipe Pense Mostrando aquela série De treinamentos Que os mecânicos fazem Para devolver seus pilotos Rápido para a pista Trabalhou em menos De oito segundos Para fazer os seis mecânicos Trocar os quatro pneus E reabastecer completamente O carro número seis De volta na liderança Vai o Ante Ray Ali como retardatário Do Dario Franchitti Dario Franchitti Neste momento É o primeiro Olha o Dario Franchitti Ele ficou quatro voltas Na pista Ele entrou quatro voltas Depois dos dois primeiros Colocados Para a troca de pneus E reabastecimento Vamos ver se ele entra Quatro voltas depois Ou até mais Vamos ver qual é a tática dele Olha Theo O Dario Ele pode estar traçando Uma estratégia muito boa Ele pode estar tentando Se ele conseguir dar Pelo menos Mais umas quatro voltas E não der uma bandeira amarela Ele pode ganhar Essa corrida Porque ele não vai conseguir Chegar Ele vai ser o único Que vai conseguir chegar Até o final Quer dizer Porque aí Ele faria a parada agora Ficaria na pista Sei lá Quarenta e cinco Mais cinquenta voltas Faria uma parada Enquanto que os outros Podem precisar De mais duas paradas A tendência é essa É principalmente Pelo ritmo de volta Que eles estão fazendo Está andando muito Está todo mundo Sendo muito agressivo Que era o que se imaginava Ser a resposta Para conseguir o título E o Dario está indo ao contrário Está sendo bem conservador E economizando combustível Porque olha Celso Felipe Amigo da Band A parada do Brisco As paradas do Brisco Do Scott Dixon Na volta Cento e quarenta e quatro Então se com cento e quarenta e quatro Voltas sem bandeira amarela Eles pararam três vezes Indica que eles vão precisar Fazer mais uma parada Que não tem combustível Para mais cinquenta e seis voltas Seria um splash em gol Essa é a expectativa Ou então Eles podem fazer A partir de agora Um ritmo tão lento Quanto do Dario antes Só que o Dario Teria essa vantagem aí Do tempo que ele está na pista Por isso Esse cálculo que o Felipe Falou de quatro voltas Mais na pista É olha Já temos aí O Dario Franchitti Com Quarenta e nove voltas Com quarenta e nove voltas Com o combustível Da última parada Ele vai entrar agora Então ele fica com cinquenta voltas Com o combustível Da última parada E vão faltar cinquenta voltas Para o final Então ele se garante Os outros dois Não há essa segurança Vão precisar de repente De uma bandeira amarela Agora Vai continuar nesse ritmo Aí o Dario Franchitti Virou uma história tática também Olha a equipe ali Do Tony Canan Já preparando o reabastecimento O Tony Canan também Ficando cinquenta voltas Desde a última parada Cinquenta voltas Do Tony Canan Me parece Que o limite do tanque Nesse ritmo aí Cinquenta Cinquenta e uma voltas E não cinquenta e seis Que vão precisar O Dixon e o Brisco É por isso Que eles devem diminuir O ritmo de corrida E por isso O Dario está Muito bem na parada Está muito bem Para conquistar o título Lembrando que em 2007 Ele foi campeão Exatamente Quando a duzentos metros Da linha de chegada Acabou o combustível Do tanque do carro Do próprio Scott Dixon É, estou dizendo Essa corrida aí Vai ser definida Na última volta Eu pensava só com dois pilotos De repente com os três pilotos Ryan Biscoe ao primeiro Scott Dixon ao segundo A diferença é de um ponto cinco E logo após A emoção pura Da Fórmula Indy Você vai acompanhar As principais notícias Deste sábado Do Jornal da Band Olha a confusão Aí dentro Em Dão Eldon E a Danica Danica e Dão Eldon A confusão dentro dos boxes Os dois estão muito prejudicados Daqui a pouquinho A gente vai ver O que aconteceu Eles que tem Já tem um histórico De problemas Já trocaram Olhares Empurrões Em algumas outras provas 2005, 2006 E aí ó Se enroscaram A saída A Danica aí entrando E o Dan Eldon E o Danica saindo De quem é a culpa Numa situação dessa? A culpa é realmente São dos chefes de equipe Os pilotos não tem como ver Essa hora Eles mandam sair E o outro tá entrando No caso aí Da Danica Vamos ver Acho que o mecânico Teria que ver de novo Mas eu acho que mandou Ela sair E realmente Não era a hora certa De sair O piloto não tem como ver Alex Lloyd nos boxes Just Ruzo também nos boxes Já parando O Hélio Castro Neves Tem uma olhada aqui Nos outros brasileiros Mário Moraes também Fazendo a sua parada Neste momento E o Rafael Matos Também já fazendo A sua parada Tem umas 8 voltas E empatem 70 voltas lideradas Para cada um deles Dixon e Brisco Portanto se o Dixon quer impedir Isso de acontecer Dixon tem que ir Para cima agora E nesse momento O Ryan Brisco Tem um ritmo muito melhor Talvez Mas não sei não Vão tirando 25.6 25.6 25.5 25.6 Não acho que estão Clonizando combustível não Vão partir para um splash Em gol de repente Ou estão acreditando Uma bandeira amarela Até agora Não tivemos bandeira amarela No grande prêmio de Miami Na decisão da Fórmula Indy E a diferença é de 2.2 2.2 A diferença do Brisco Para o Scott Dixon São duas corridas Completamente separadas O Ryan Brisco E o Scott Dixon Estão correndo na pista E quem ganhar entre eles Quem passar um outro É o que vai ganhar Se tiver uma amarela Já o Dario Franchitti Está correndo Contra ele mesmo É fazer uma média De combustível Que ele consiga Chegar até o final E rezar Para que não tenha Uma bandeira amarela Um carro lento Pela pista Bem mais lento O pessoal vai trabalhando Aí no carro da Danica Onde exatamente Foi uma pancada Trabalhando ali Na roda traseira Do lado da roda traseira Suspensão ali A vida complicada A Danica O Tony Canoel É o quarto colocado O Hélio Castro Neves É o quinto O Mário Moraes É o oitavo O décimo É o Rafael Matos Vai entrando aí O Graham Hayhal A festa vai começar Com a novela Que é Fenômeno Mundial Isa TKM Estreia dia 19 8 e 15 da noite Aqui na Band Vai entrando aí O Graham Estava atrás Do Hélio Castro Neves Era o sexto colocado O Hideki Muto Vai pulando Para a sexta colocação O Tony Canoel Vai virando na casa O 25.8 O Hélio Castro Neves O 25.9 A diferença do Hélio Para o Tony O Tony para o Hélio É de 5.6 5.6 Neste momento Ryan Briscoll Para Scott Dixon 2.2 O Ryan Briscoll Vai ficando aí Com os dois pontos Vai Caminhando para isso Os dois pontos De bonificação Pelo maior número De voltas Na liderança Mais uma volta Ele vai completando Vamos caminhando Para 160 voltas Vamos voltar 40 voltas Para o final Do grande prêmio O Brasil O Brasil onde quer que a prova Seja disputada Não tem nenhuma dúvida São belezas Realmente impressionantes Qualquer cidade Na disputa Para todo mundo Fórmula Indy A fórmula da emoção Onde tem Brasil Tem caixa Vem Vamos caminhando para a hora Traz Vamos ver ali a diferença Do Dario Franchitti Vai para 14.8 Ele continua no ritmo De economizar combustível Dario Franchitti Se não aumentar o ritmo Ele não vai conseguir Fazer 50 voltas Com o tanque Porque o ritmo dele Era mais lento Nesse tempo todo Mais lento Por isso mesmo Ele ficou mais tempo Na pista Do que os seus dois adversários Na luta pelo título E nada de amarela Vamos para a volta Número 163 Daqui a pouquinho Você vai curtir As principais notícias Desse sábado No Jornal da Band O Franchitti Ele não está preocupado Com os dois A estratégia dele É o seguinte Ou ele não pode Tomar uma volta Ele pode fazer O ritmo dele Economizar combustível O suficiente Até não tomar uma volta Porque se no caso Der uma iela Ele volta na jogada Ele vai estar Na briga de novo E se não der a iela A amarela Ele está completamente Aí Praticamente Com a vitória na mão Ele é o único Que está andando Na casa 25 alto 26 Ele está realmente Preocupado em manter Um ritmo de prova E um ritmo de consumo Para em qualquer situação Ele não precisando mais Ir para o pit Ele ter a vantagem Você vai curtir Aqui na Band Neste domingo A partir das 4h30 da tarde Sempre a melhor transmissão Do Brasil Nas eliminatórias Bolívia e Brasil Diretamente de La Paz Com o Luciano do Vale Com o Neto Com o Godoy Com o Fernando Fernandes E com o Antônio Petrin Impressionante O ritmo do Ryan Briscoe Você vê o Tony Está fazendo uma excelente prova Ele está em quarto Fazer algumas provas Desde o Indianapolis Que ele não tinha uma prova Tão boa Só que o ritmo Dos três primeiros Realmente está muito forte E o Tony Com o André Teguin O máximo que está conseguindo fazer É um quarto lugar Que é bom demais Para o André Teguin Nesse ponto do campeonato Às vezes não parece A gente fala Uma diferença de quatro décimos Três décimos de segundo Por volta Nesses carros Nesse tipo de pista Nessa velocidade média É um monte É muito tempo É muita diferença Por isso que a gente fala Do Dario Economizando combustível Mesmo com essa diferença Pequena de tempo Daqui a pouquinho Logo após a emoção pura Da Fórmula Indy A decisão da Fórmula Indy Você tem o Jornal da Band Com o Ricardo Boechat Ciane Vilas Boas E você vai curtir também Mais esporte hoje Aqui na Band Às dez da noite Com o Luciano do Vale Com o Neto Você tem Santos e Caracas É a Copa Santander Libertadores de Futebol Feminino As Sereias da Vila Buscando aí mais uma vitória Futebol bonito Da Marta e companhia Você vai curtir Às dez da noite Santos e Caracas O Luciano do Vale Vai mostrar tudo Pra gente aqui na Band Ryan Briscoe Primeiro 1.5 De vantagem Para o Scott Dixon Dixon já tem 16.5 Para o Dario Franchitti E o Dario Franchitti Pra chegar no Ryan Briscoe Teria que tirar Dezoito segundos Dezoito segundos E a diferença Do primeiro para o terceiro Olha, 24 voltas Com o tanque de combustível Ryan Briscoe O Scott Dixon também Neste ritmo aí Pelo que andaram Antes Se não tiveram nenhuma amarela Seria mais 20 22 voltas E aí o reabastecimento Então iríamos aí Para um splash and goal Para mais 10 12 13 voltas finais O que O Dario Franchitti Indica que não vai precisar Vamos observar a tática De cada piloto De cada equipe Tudo aberto Na decisão do título Faltando apenas 30 30 voltas Para conhecermos O campeão Da Fórmula Indy Será que vai ser O terceiro título Do Scott Dixon O segundo Do Dario Franchitti O primeiro Do Ryan Briscoe Daqui a pouquinho Está chegando a hora Da verdade Já já vamos saber Os três primeiros colocados Estão num ritmo Absolutamente diferente Parece que é outra corrida No meio dessa corrida Porque o Tony Cananã Que está na quarta colocação Já está a duas voltas Dos três primeiros colocados Um ritmo incrível deles Que decidem o título De 2009 Estamos na volta Número 171 A diferença é de 1.5 A diferença agora Está nessa casa aí De 1.5 Agora baixando para 1.4 Mas praticamente 1.5 1.4 1.97 1.497 A diferença do primeiro Para o segundo O Dario Franchitti Vem na casa de 26 0.3 25.6 O Scott Dixon 25.7 Ryan Briscoe O Tony Canan 25.9 É o quarto colocado 5.9 De vantagem Para o Hélio Castro Neves Que é o quinto O Mário Moraes É o sétimo neste momento O Rafael Matos Na décima colocação Já Início de noite Na belíssima Miami O sol vai descendo Um pouquinho Estamos com uma hora A menos do que o horário De Brasília Nós temos agora 7.16 Horário de Brasília 6.16 Em Miami Mais uma volta Sendo completada Mais um retardatário Agora 173 voltas Completadas Estamos na volta Número 174 A diferença De 1.1 Agora Ingressa o Scott Dixon Dia 25 de outubro Tem a fórmula Tranquil pra você Da antepenúltima Etapa Em Santa Cruz do Sul É, a gente tem aí Briga pelo ponto De bonificação A necessidade Do Dixon Vir pra cima Do Ryan Briscoe Já que os dois Estão disputando Uma prova Separada Diferente daquela Estratégia Que tem o Dario É o líder do maior Número de voltas Na prova O Scott Dixon Venceu 5 provas Neste ano Dario Frankitti 4 Ryan Briscoe 3 Só que com relação A aqueles pilotos Terminarem por 5 primeiros Ryan Briscoe 12 vezes O Dario Frankitti 12 O Scott Dixon 11 Voltas lideradas O Dixon 745 Isso antes dessa prova O Ryan Briscoe 636 O Dario Frankitti 460 176 voltas completadas Agora praticamente 23 voltas Para o final Da temporada 2009 Da Fórmula End 6 décimos a diferença Do Ryan Briscoe para Scott Dixon O Dixon agora Parte para cima Parte para cima Chegou sim A hora da verdade Do grande prêmio de Miami Que recebe um ótimo público Todo mundo de olho Todo mundo ligado Porque está tudo aberto Com relação a prova E com relação ao campeonato Risco ao primeiro O Dixon ao segundo Dario Frankitti Uma tática diferente Vem pela terceira colocação São os três Que estão lutando pelo título O Tony Canan é o quarto Na prova O Hélio Castro Neves É o quinto O Mário Moraes É o sétimo Enquanto que o Rafael Matos Vem pela décima colocação No campeonato O Hélio Castro Neves Antes da prova O quarto Com 403 pontos O Tony Canan é o oitavo Com 354 A Danica Patrick Que tem problemas Tem 381 É a quinta colocada O Marco Andretti O sexto Com 368 O Tony Canan tem a possibilidade De ser o piloto Mais bem colocado Do Andretti Green Na temporada O que também não deixa De ser importante A gente chegou a falar A decisão da Fórmula Indy Os dois primeiros Estão a 38 voltas Estão a 38 voltas Com o tanque de combustível Você vê ali o que está acontecendo Nos boxes Mecânicos Familiares Esposas Mães Todo mundo Na maior torcida Uma briga Entre o escocês voador Dario Franchitti Por enquanto o terceiro Dá pinta De uma tática diferente Scott Dixon Pronto da Nova Zelândia E o Ryan Brisco O australiano Estamos nos últimos minutos Da temporada 2009 Da Fórmula Indy Com a briga Totalmente aberta Entre esses três pilotos Logo após a emoção Da Fórmula Indy Você vai ficar com O Jornal da Band E as principais notícias Deste sábado O Ricardo Boechai Tiziane Vilas Boas Hoje também Dez da noite E mais Copa Libertadores Santander pra você Feminina Tem Santos E Caracas Com o Luciano do Vale E com o Craque Neto As sereias Da Vila Diretamente de Santos Pra você O Bisco passou Na última volta 498 milésimos A frente do Scott Dixon Dezesseis Em dezesseis voltas Para o final da prova Quinze agora Quinze voltas Para o final da prova Eles estão com Quarenta e duas voltas De combustível Enquanto que o Dario Franchitti Tem trinta e cinco voltas De combustível Ficamos na expectativa agora De um splash em gol Desses dois primeiros colocados Essa é a expectativa Essa é a expectativa Olha o Dixon Já vem num traçado diferente Vai a caça do Ryan Briscoe Por enquanto vai dando Ryan Briscoe Por enquanto o campeonato Vai ficando com o piloto australiano Da Penske Quatorze voltas Quatorze voltas Para o final da prova Vai ser um final De arrepiar Você vai acelerando agora E a Danica Voltou para a pista A Danica Já tomando mais de uma volta A Danica Patrick Tonicana é o quarto Enio Castro Neves é o quinto Mário Moraes é o sétimo Rafael Matos é o décimo Mais uma volta sendo completada agora Temos doze voltas Para o final da prova Doze, doze voltas Para o final da prova Praticamente aí Vinte e sete quilômetros Para conhecermos O campeão da temporada Parada 2009 Da fantástica Fórmula Indy Da Fórmula da Emoção Doze, doze voltas Menos de doze Agora eles estão na pista Há quarenta e quatro voltas Há quarenta e quatro voltas Com esse tanque de combustível A janela está aberta Está aberta a janela Onze voltas agora Para o final da prova De repente é o momento da parada Há quarenta e cinco voltas Há quarenta e cinco voltas Com esse tanque de combustível Será que vão entrar agora? O ritmo é muito forte Diferença de seis décimos Aí está o Chip Ganassi O Dario Franchitti Esperando a entrada Dos dois primeiros colocados Para ficar com o título Ou então ficar mais próximo Do título E você vê, Tel Que o Dario Franchitti Ele vem virando mais lento Que o Tony Que está em quarto E bem mais lento Do que o Ryan Briscoe E o Scott Dixon Isso já faz algumas vozes Já está desde o começo Essa andada Essa tanqueada Vamos dizer assim Toda Ele está economizando Muito combustível Então ele está Cem por cento voltado Para a estratégia De acabar a corrida Sem o Splash and Go Não é só o traçado Diferente que faz o Scott Dixon Com relação ao Ryan Briscoe Mais uma volta Sendo completada agora E nada de parar Nove voltas Agora eu diria Que faltam 21 quilômetros Para o final da temporada 2009 Olha o pessoal esperando Daqui a pouquinho Vem o Scott Dixon Já já o Scott Dixon Para o Splash and Go Para um rápido reabastecimento Já já também deve entrar O Ryan Briscoe Ele abriu agora Seis décimos de vantagem Vai entrando Vai entrando Vai entrando o Scott Dixon Momento importante De mais da prova Vai para o reabastecimento Entrou primeiro Do que o Ryan Briscoe O Briscoe continua na pista E o Dario Franchitti também Finalzinho de prova É a hora da verdade Do grande prêmio de Miami O Ryan Briscoe continua na pista Ainda não entrou Aí você vê aí Equipe Chip Ganassi Só o reabastecimento Nada de trocar pneus Rápido reabastecimento Vai voltando a pista Vai voltando a pista Agora Scott Dixon E vai voltando atrás Do Dario Franchitti Dario Franchitti já vai passando E o Ryan Briscoe está ali Coladinho no Dario Franchitti Será que entra agora? Será que entra agora? O Ryan Briscoe? Vai entrando Vai entrando o Ryan Briscoe Vamos ver agora Onde vai sair O Dario Franchitti Pode estar próximo do título Numa prova tática Numa prova de economia Menos de sete voltas Para o final da prova Vai entrando agora O Ryan Briscoe Vamos ver depois A situação do Scott Dixon Com relação ao Dario Franchitti Lembrando que o Dario Se conseguir chegar até a verde A gente só vai dar para saber Realmente quando ele pegar A bandeira quadriculada Sete voltas é bastante Para conseguir dar mais Eu acho que dá Mas vai ser apertado Aí o reabastecimento Olha o Dario Franchitti aí Completando mais uma volta Completando mais uma volta Já vai passando o Dario Franchitti Vai saindo o Ryan Briscoe Seis voltas para o final da prova Dario Franchitti é o novo líder Ashley Judd A esposa dele está ali Atriz torcendo uma barbaridade Pelo Dario Franchitti Está aí o Dario Franchitti O escocês voador Agora é se tem combustível ou não Para cruzar na frente Nós temos menos de seis voltas Agora só cinco Cinco voltas para o final da temporada 2009 Da Fórmula Indy Dario Franchitti é o líder da prova Virando em 26.5 Já já eu passo para você A diferença de 6.6 Para o Ryan Briscoe E o Briscoe tem 1.6 Para o Scott Dixon 6.6 é a diferença Ele vai virando na casa de 26.5 Vai virando lá em cima Esperando que tenha o combustível Para terminar a prova Para passar na frente Para vencer a temporada 2009 Da Fórmula Indy E ainda tem o vítima de prova Que ele tem que manter Ele tem que economizar combustível Até o final Enquanto os outros dois Estão a pleno Continuam andando o máximo que podem E podem até alcançar de novo o Franchitti A diferença agora caindo para 6.3 Você vê que a Danica Patrick Que estava atrás Que é retardatária Já conseguiu ultrapassar o Dario Franchitti Vai tentando se manter na pista Vai tentando terminar a frente Do Ryan Briscoe e do Scott Dixon Com este resultado Ele fica com o título Estamos a menos de três voltas Para o final do Grande Prêmio de Miami A última etapa do campeonato Uma temporada emocionante E que vai tendo também As suas últimas voltas Recheadas de emoção pura Dario Franchitti passou agora 5.6 5.6 da frente do Briscoe O Briscoe vai chegando Vem para completar mais uma volta 198 voltas completadas Agora só duas voltas para o final 4.800 metros para o final da temporada Dario Franchitti é o primeiro colocado Logo após a emoção da Fórmula Indy Tem um jornal da Band para você Já vem pela reta aposta Quando passar a indicação da bandeira branca Dizendo que falta apenas uma volta 4.8 a diferença Tenta chegar ao Ryan Briscoe É o segundo colocado Tenta chegar ao Ryan Briscoe Vai que vai para cima Vai tentando tirar a diferença Para o Dario Franchitti Que vai completando mais uma volta É a última volta Últimos 2.400 metros Dario Franchitti vai vencendo O Grande Prêmio de Miami Vai tentando chegar com o que tem de combustível Para ser o campeão da temporada Para conquistar o seu segundo título Para dar mais um título Para a Chipe enganar seu sétimo título Vai chegando Dario Franchitti Tenta aproximação o Ryan Briscoe Já vem para receber a bandeirada Vem para vencer Vem para vencer Não perde mais Dario Franchitti Vence o Grande Prêmio de Miami Vence a temporada 2009 da Fórmula Indy É mais uma vez campeão escocês voador Vario Franchitti fica com o título O seu segundo título O seu segundo título Ele que tinha vencido em 2007 com André Tegreen Uma prova tática Foi controlando 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 Para passar na frente Para ficar com a vitória Vario Franchitti vence o Grande Prêmio de Miami Fica com o título Ryan Briscoe é o segundo E Scott Kick é o terceiro Um título que todo mundo imaginava Fosse ser decidido na agressividade dos pilotos Acabou caindo para aquele piloto Que teve mais calma e tranquilidade De controlar o consumo de combustível Uma verdadeira lição Bicampeão Dario Franchitti Felipe Giafone Theo, realmente fantástica a vitória dele Não é fácil fazer isso que ele fez Os outros foram querer tirar a diferença no braço E ele tirou realmente a diferença na cabeça Tirando o pé do acelerador Ele ganhou realmente esse título Tirando o pé do acelerador E aí você vê a Shley Young Dando a entrevista A esposa do Dario Franchitti Dario primeiro Ryan Briscoe o segundo Scott Kick é o terceiro Tony Canão Quarto Hélio Castro Neves O quinto O Mário Moraes na sétima colocação Enquanto que o Rafael Matos foi o décimo quarto Segura aí Daqui a pouquinho voltaremos com muito mais Da Fórmula Indy para você A decisão do campeonato E daqui a pouco Olha a festa do Dario Franchitti E daqui a pouquinho tem o Jornal da Band Com as principais notícias desse sábado Fórmula Indy A Fórmula da Emoção Sér Estamos de volta com a imagem Está a festa do escocês voador Dario Franchitti venceu o grande prêmio de Miami Ficou com o título Na prova Dario Franchitti o primeiro Ryan Briscoe o segundo Scott Dickson o terceiro Tony Canão o quarto Hélio Castro Neves o quinto Hidek Mutu o sexto Sétimo Mário Moraes E na décima quarta colocação Rafael Matos No campeonato Dario Franchitti 616 pontos Scott Dickson vice campeão 605 Os dois pilotos da equipe Chip Ganass Ryan Briscoe da Penske 604 Hélio Castro Neves passou para quarto lugar Com 433 A Danica na quinta colocação O Tony Canaan foi o sexto Aí tivemos o Rafael Matos em décimo terceiro E o Mário Moraes na décima quarta colocação Celso Miranda Campeão desse ano ganhou o título na economia de combustível E garantido muito em função do número de bandeiras amarelas Ou seja, nenhuma, não tivemos nenhuma bandeira amarela O que é um recorde para essa pista Porque nos dois últimos anos tivemos os três As duas provas com o menor número de voltas com bandeira amarela Ou melhor, de bandeiras amarelas Que foi exatamente 2007 e 2008 Mas foram três bandeiras amarelas que tivemos nos dois últimos anos E neste ano esse recorde, nenhuma bandeira amarela Foi a primeira prova que eu narrei sem bandeira amarela Em um circuito oval na Fórmula Indy, Felipe Giafone É, e eu não lembro, Teo, de eu ter corrido seis anos, cinco anos Que eu corri na Fórmula Indy De concluir uma prova em circuito oval sem bandeira amarela Mas isso aí foi tudo montado pela equipe, Felipe Giafone Eles tinham a vantagem de ter dois carros O Dario Franchitti fez um ótimo trabalho Mas também a equipe foi orientando ele A milhagem lá, o que ele teria que chegar Qual era a posição que ele tinha que chegar Nos números de combustível para poder chegar Ele que chegou, como todo mundo viu aí Empurrado pela equipe já sem combustível Tá certo, Dario Franchitti vence a prova Fica com o campeonato que você curtiu mais uma vez Aqui na Band, também no Band Esports Vem aí o Ricardo Boechat, Siane Vilas Boas Com o Jornal da Band Tem mais esporte aqui na Band hoje, hein Às 10 da noite tem Copa, Libertadores, Santander, Santos e Caracas Com a narração do Luciano do Vale A Fórmula Indy continua ao longo deste final de ano na Band E voltaremos com a emoção pura na primeira etapa No dia 14 de março com o Grande Prêmio do Brasil Valeu demais Um forte abraço pra você e cuidem-se bem Fórmula Indy, a Fórmula da Emoção Música Música Música